Olá pessoal do Clube da Alci, tudo bem com vocês? Bom, desejo de coração que esteja sim. Hoje, 19 de fevereiro de 2023, vou fazer aqui uma demonstração do Carnaval de São Benedito, em especial as preliminares. Já que estamos no momento momínio, que muitas pessoas gostam, a gente vai gravar um pouco aqui para que vocês possam apreciar, ok? Como vocês podem ver, pessoal, aqui fica uma parte onde ficaram as barracas, pessoal aí, que vão trabalhar com bebida, também as entradas. Não sei se por estar chovendo muito, muitas barracas ainda não estão montadas. Aqui é uma serra de um inverno bem rigoroso, chove quase que diariamente, né? E por causa disso o clima fica muito frio, mas o pessoal gosta mesmo, tá? Caem na folia e se divertem mesmo. E todo esse espaço da praça, né? Fica completo pelos foliões. Também tem a presença de muitos paredões. Pessoal que vem de fora fazer suas representações nos seus paredões também, anima demais os foliões. E esse é um atrativo diferencial nesse Carnaval de São Benedito, tá? É um Carnaval planejado com cuidado, com muita segurança, né? Mas, de qualquer maneira, é bom que cada um procure se precaver, né? Andar direitinho, não beber muito, responsabilidade no trânsito, gente. Esse é um fator fundamental, tá? Que é o palco, né? Além dos paredões, tem as bandas também, né? Que vem a brilhantar o evento. Que vem a brilhantar o evento. Que vem a brilhantar o evento. Que vem a brilhantar o evento, né? Tchau, tchau. Aqui, pessoal, são inúmeros turistas que vêm apreciar o Carnaval. Portanto, é uma festa muito anonada. Acho que eu espero um ano inteiro por esse dia. E também o lugar oferece boas pousadas, restaurantes. Aqui é a feira livre também. Muita gente compra seus alimentos aqui e faz nas casas que eles alugam também. Já é bem econômico. A cidade tem uma feira muito atrativa durante a semana inteira. Tchau, tchau. E na feira livre. Diversidade de muitas frutas, verduras, legumes. Bom, e aí você, pessoal, que tá aqui curtindo agora, né? Vai aí no YouTube, tá? Depois entra aí no canal Clube da Alci, tá? Ok? Dá uma força também, ok? Curte. São Benedito fica na Serra da Ibiapaba, pessoal. Que compõe as demais cidades da Serra, né? No Planalto Ibiapabano, no estado do Ceará. Uma cidade muito desenvolvida, tá? E com esse carnaval aí, muito falado o ano inteiro, ok? E a noite, pessoal. Pra quem gosta de conferir mais, a noite é que é legal, tá? Eu não vou expor a noite, porque eu estou de passagem por aqui, ok? Mas quem pode apreciar a noite, tá? Sinta-se convidado. Bom, estamos passando aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, seguindo para o centro, né? Porque toda essa área aqui já é zona urbana. E a gente vai seguindo, tá? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal